Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um episódio. Vamos jogar Remord. Nossa, eu ia falar Civilization Sage, o tanto que eu joguei essas grandes. Tudo bem. Ahn... Tá, tem um monte de... É, meu, né? Tem um monte de congelador aqui dentro. E eles estão todos ligados. Mas o que é isso, Arcante? Você tem pânico aqui de... Temperatura? Vamos desligar esses negócios aí. A galera tá, né, sentadinha ali, conversando, trocando uma ideia. Legal, bom que eles estão conseguindo fazer isso. E como é que tá de comida nova, né? Pelo jeito, parece que pelo menos estão conseguindo cozinhar as coisas, né? O Obtiado não tem nada pra fazer. Beleza. Tem os Megatelli aqui que eu gostaria de domar. Eventualmente, quem sabe... Ah, esse aqui é filhote, né? Juvenil. Será que ele... Hum... Será que é mais... Deve ser mais fácil domar, mas eu não sei se... Deixa eu ver. Esse aqui é feminino, masculino. Bom, doma os dois. Vai que, né? Vai que dá certo. E... Deixa eu ver. Praga Misteriosa. Ah, que maravilha, né? Então a gente tava com problema de comida e plantações, e aí a gente perdeu tudo de quebra. Legal, cara. Legal. É isso que a gente tá precisando pra ir pra frente com essa colônia. Valeu aí, ô... PNC. Ai, ai. Deixa eu ver. Vingança do Megatério. Ah, beleza. Então a gente foi ali, ó. Domar ele. E aí ele não gostou. E aí ele quer dar um pau na gente. Tá. O Malakoi vaza. Vaza, 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 vaza. Sei lá, mano. Vaza longe. O que que você tá fazendo, véi? O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Tá, as armadilhas tão pegando pequenininho. É a família inteira que tá vindo aqui. Caceta. E liga isso aqui, véi. Maravilha. É tudo que a gente precisava. Falando verdade aqui. Verdade nua e crua, tá. Eu vou vim pra cá. Tá. Não dá, né? Pra dar um olé automático. Beleza. Vamos ver. Ele tapou. Preparar aqui. Você vai fazer alguma coisa de útil. Não. Você não vai usar nada de útil, né? Você vai fazer merda. Ahn, sim. Tá com uma facosa. Vamos pra cá, ó. O que é isso, mano? Por que o fucking porco tá indo lá em cima? Parece com medo de piada, né? Por que que o porco subiu nos megatérios? Resposta. Pra fazer bosta. Malakoi tava apanhando lá enquanto a gente não tava vendo. Tá, mas ele continua mais rápido. Ele perdeu alguma coisa. Não perdendo nada, tá de boa. Tá. Não perdeu nada. Vamos continuar correndo aqui e depois ele desce lá. Aí tirou na cabeça. Mandou vários tiros. Estão fazendo umas zoeiras ali. Tá. Vem pra cá. Aliás, não larga não porque ainda vai vir mais um, inclusive. Tá. Vocês estão consertando. Estão voltando de atão, né? Peraí. Você tá fazendo merda. Não é fazer merda, não. E... Malakoi também. Todo mundo aí pronto pra dar uns tiros. Tá. Matou o porco. Desgraça. Atira ainda. Tá. Desliga esse negócio. Depois a gente vem caçar essa porcaria. Já que não vai dar... Bom, dá pra tentar... Dá pra tentar resgatar e domesticar ele? Deixa eu ver. Às vezes dá certo. Às vezes. Vamos comer o porco, né? Morde o animal com laço afetivo. Senhorita Soares. Como é que ela ficou depois disso? Deixa eu ver. Ahn... Soares. Saúde e necessidade. Deixa eu ver. Mascote. O espírito morreu. Mas tá feliz pra caramba. Esse casou. É... Tá cagando e andando pro bichinho. Ah, eu casei. Foda-se. Beleza. E a carne? Vocês não vão carregar não. Olha que você tá... Tá treinando de avalinho, meu. Aí. Tá trazendo. Beleza. Tão plantando lá. Beleza também. Vamos ver. Trabalho. Cadê? Médio. Ele tá... Tá. Tá fatiando aí o Megatério e vai pegar o outro. Resgatar o Megatério. Vamos ver se dá certo. Às vezes a gente consegue, né? Às vezes, só. Tá. Social necessidade. Tá curando bichinho. É bom também pra treinar medicina. Não é ruim fazer isso, não. Melhor que treinar nos nossos próprios colonos, né? Vai que dá bosta. Tá. O bicho tá lá, né? Caidão. Mor... Ah, morreu. Ó. Tentou, vai. Pode dizer que não tentou. Ih, deixa eu ver. Então, depois eles vão ter que fazer ali, né? Vão ter que também melhorar a situação aqui do... Bom, colher um pouco de arroz. E um pouco de carne também, né? A gente vai fatiar mais o Megatério. Isso é bom. Não é bastante carne que ele dá. Nossa, bastante mesmo, hein? Quatro negocinhos ali de carne. E... Olha os viados chegando. Viado da carne. Tipo, são hambúrgueres ambulantes. Beleza. Tenta... Deixa eu ver. Isso aqui é um lobo cinzento feminino. Tem problema. Tem uma cicatriz. Olho direto. Os dois no olho. Hum. Dois anos. Lobo cinzento. Isso aqui, acho que duraria mais, né? Então... Beleza. Cápsulas de carga. Filmicão. Tá. Pode trazer aí quando der. Tô limpando aí a... A zona que aconteceu. Tudo bem. E aí? Deixa eu ver aí o sarcófico. Até agora nada, né? Projeto. Granito. Inclusive, aqui também não completou. Eu tenho tão pouco granito assim, né? Deixa eu ver. Granito. Tenho tão pouco granito sim. É mármore que agora tá sobrando. Tá. Vamos subir aqui. Vou fazer detalhes. Para mármore e fazer granito. Só pra terminar as coisas que a gente começou. E tá começando a sobrar mármore. E tá faltando o granito, né? Então, termina o granito. Faz o sarcófago e tal. Beleza. Sucesso. E aí a gente vai fazer outra coisa. Inclusive, isso aqui... É... Tá refrigerando, né? Não sei se precisa, se não precisa, mas... Qualquer jeito tá lá. E... Deixa eu ver. Falta madeira. Como que estão as árvores? Muito pequenas, né? 24%, 9%. Vai demorar muito pra elas... Pra elas crescerem e virarem úteis. Vamos cortar alguma coisa aqui? Tem. Aqui... Também tem um pouco, né? De árvore. Ele também... Aqui tem muita árvore, né? Muita madeira pra pegar também. Precisa de madeira? Tem aí, cara. Animais. Carregador. Husky. Transporta sim, pô. Tá maluco? Valei. Tem que aprender. Ela tá... Pouca comida. Eu sei, né? Eu percebi. Por isso que eu mudei ali pra... Pra Ruiz. Que a comida tá muito pouca. Investimentos rasgados. Tô ligado. Aqui... Deixa eu ver. Vocês vão fazer granito? Não vão? Como é que vai rolar isso aí? Tá, tá trazendo mais pedra que a gente tava levando. É. Tá tirando lá de baixo. Calcário e tal. Bom. Vai pegando as pedras aí. E vamos ver. Aí. Tá começando a craftar. Boa. Aqui podia também fazer... Faz um desse de novo, né? Amar mão de coisa. Deixa eu ver. Um tapa-olho? Ah, faz um tapa-olho. Onda de frio. Que maravilha. Que delícia, cara. Que delícia. Então pode ser que morram todas as plantas. Eu... Pode ser não. Vão morrer todas as plantas. Maravilha. Isso aqui é calcário. Tá. Não era? Granito? Peraí. Tô fazendo o bagulho direito? Granito. Não. Calcário não, né? É só granito que eu tô mandando fazer. Ele vai pegar... Rocha de calcário. Calcário não é granito. Será que é granito? Tá aí uma boa pergunta. Tá, vamos ver. Dropou. Calcário. Não. Calcário é calcário. Porque diabos ele está fazendo calcário e não está fazendo granito. Tá aí uma ótima pergunta. Não se sabe. Ah, o segundo negócio. Hum... Vamos diminuir aqui, ó. Vamos parar esse segundo. E agora eu acho que vai. Agulho bugado da porra. Ardózia. Será que acabou mesmo o granito? Ardózia. Acho que acabou. É, não tô vendo nada. Mano. Tá. Vamos desfazer esse negócio. Desconstruir. Aqui, ó. Desconstrói também. E a gente vai fazer com outras coisas, né? Isso aqui também, ó. Cancelar. Vamos ver. Temos bastante mármore. Calcário. Um pouco de ardózia. Tá. Calcário tem 60. Quanto que custa mobília? Deixa eu ver. Variados. Ardózia. Também não dá, não. Bom, até dá. Não, 60. Não, calcário. Calcário dá. Tá. Calcário. Vai dar certinho. E aqui em cima a gente faz mesmo de mármore, porque é o que dá. Estrutura. Porta automática de mármore. Vamos lá. É o que dá pra fazer. Como que tá a temperatura? Putz. Nossa. Nossa. É menos nossa. Quando falou frio, era frio. Tá. Eu acho que até fechar ali em cima, pra salvar as plantas, já é tarde demais. Já vai tá tudo morrendo. Então... Tá. Cortar. Deixa eu ver. Cortar plantas, né? Colher. Colher plantas. Tem alguma aí colhível? Aqui não vai dar tempo de fazer, mas tá ali a ordem. Eu vou tentar a hidropônica, né? Vamos ver se dá certo. Deixa eu ver. Ahn... Dois, três, quatro. Na verdade, era um só que a gente precisava pra entrar. Aí dá pra fazer uma portinha ali e já era. Fecha tudo ali. Ord. Minera. Prepara aí. Eu acho que não vai dar tempo, né? De fazer isso. A gente pode caçar pra cacete, né? Isso a gente pode fazer. Por exemplo, aqui. Caçar o peru. Aqui. Pode comer esse negócio. Tá. Caçar os outros bichos ali. Certo. Trabalho. Eu vou ter que botar mais um caçador, porque tá feio o negócio. Eduardo Spor. Beleza. Huntsman. Tá construindo o negócio. Tem um sniper. Beleza. Vai dar sucesso. Ordens. Vou ter que comer muita carne, cara. Muita carne mesmo. Ó. Tem um monte de peru aqui. Por que tem todo peru? Cadê? Caça aí. Onda de frio. A gente tá... É também inverno na onda de frio. Aí é beleza, né? É pra foder tudo. Vai. Termina aí o sarcófago. Deixa eu ver. Consumindo. Não. Você não consegue caçar alguma coisa antes de ir? Aí você já volta com a mão cheia de coisa, né? Tá. O bichinho parece que tá sangrando. É. Uma hora ele morre. É bom que já treina o maluco aí, né? Ajuda o menino que tá doente. Não. Não conseguiu. Um incompetente. Caça o peru. Inclusão solar. Ah, beleza. Viu? Ah, beleza. Falando nisso, tá tudo frio. Né? Eu sei que não tá funcionando. Mas vamos ligar tudo. Vai por causa do frio. Aqui tem que fechar também. Me falta ó. Tem mármore. Falta um pouco de aço. Não tem aço em algum lugar? Não tinha nem. Tem ali ó. Não, não tem. Puta merda. Tem que pegar aço também. Minera isso aqui. Minera aquilo ali. Precisamos encontrar aço em algum lugar. Porque tá foda sem aço. Deixa eu ver. Inclusive, maquinário também é bom. Pode pegar ali. Mas o negócio agora é aço. Não é maquinário não. Mais maquinário. O pessoal minerando. Eu vou cancelar essas ordens. No momento. Porque tem muito mais coisa pra fazer. Muito mais coisa pra pegar. A gente tem que fechar isso aqui. Senão a gente vai morrer. Tá tendo uma festa. Ah, que maravilha. Né? Por que não, né? A gente não tem o que fazer mesmo? Só morrer de fome? Então faça festa. Uma boa ideia. Ótima ideia. Precisa de projeto de pesquisa. Verdade. Gomelo diabo. Pimicã. Cerveja. Bomba de umidade. Morteiros. Cama hospitalar. É legal. Refrigerador passivo. Refrigeração. Psicóide. Que isso? Não. Refrigeração. Ah, tá. Gomelo diabo. Cremação. Hum. Bomba de umidade. Tá. Isso aqui é pra se precisar de uma costela extra. A gente vai ter esse negócio aí. E aí? Estão caçando aí os peru. Tá? Ainda não fecharam, né? Então isso aqui ainda conta como exterior, né? Menos 18. Olha que maravilha. E aqui tudo, né? Porque tem as entradas. Também tá congelando. Que maravilha. E beleza. E aí? Vocês não vão caçar não, né? Vou minerar não. Min tá vindo lentamente. Transportando aço para a porta. Cara, por que você é tão lerdo? Saúde. Tronco. Cicatriz. Não tem motivo não. Deixa eu ver. Cráter. Bonita. Brasil. Não. Bom, vai tirar um... Não, vomitou. Ah, beleza. Tá. E aí? Vão comer, eu acho, né? E aí depois vão continuar com a vida. Vai conversando. Naquele tempinho, no começo do dia, para socializar. Aí. Vão comer. Aí, vai fechar. Finalmente. Mano, tá nevando, cara. Tá nevando. Menos 20 graus. Que onda de frio dos infernos. Fecha logo. Interior. Aí, fechou. Interior. Finalmente. Finalmente. Ó. Menos 11. Menos... Aí. Melhorando muito a situação aqui dentro, né? Senão o pessoal vai morrer de frio. Caramba. Aqui, é só deixar aberto. E já fechou, né? A gente desliga aqui o congelador. Deixa eu ver como tá aqui. Menos... Fogo. Deu um curto louco lá. Mas, pelo jeito, não precisou repor nada, né? Beleza. Ahn... Tá, galera. Eu acho que já tá, né? Já pegou ali os maquinários e tal. Tá. Estão trazendo aqui, ó. O bichinho tá trazendo um pouco de comida. Comida não, né? Nossa, tá morrendo toda. Até a graminha tá morrendo. Que desgraça, cara. Inverno geladaço. Tá, vamos continuar. Puts, eu esqueci qual que era a dimensão do negócio. Será que era 11 por 11? Acho que era 11 por 11. Não tenho certeza. De qualquer jeito, faz assim. Eu lembro que tinha... Um, dois, três, quatro. Acho que tinha um a menos. É, era a parede, né? A parede tem que fechar. Tá. Então a gente fecha a parede em volta. É ou não, né? Faz assim mesmo. Eu acho que era isso, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu acho que era isso. Tá. Vamos ver agora mais até. Uh, risco de colapso leve. Tá... Toma! Beleza, coletinha de vestido da Bianca e Ranger預備ou e sumiu. Maravilha. Ótima hora pra ficar sem roupa! Deixa eu ver. Ford Elétrica. Não, deixa eu ver. Laboratório de Dorgas, tem alguma que a gente pode fazer rejeitar? Antimalária já fez, né? Detalhes Fazer medicina A gente pode fazer medicina de verdade O que ele usa? Ele requer uma erva Uma neuramina Neutramina E três tecidos Desce medicina? Tá E aí faça sempre Sempre que desce faz medicina Ou não, não, pera aí Faça até ter Uns 40 Uns 50 E aí só 50 50 você pode parar e fazer outras coisas Aqui como tá aberto Ah tá, céu aberto Sim, céu aberto, mas tá congelado Então tá tudo preservado Inclusive os animais aqui eles vão morrer Eu acho que de frio, viu? Fazer uma portinha aqui De mármore Só pra não deixar eles morrerem de frio ali Que mancada isso aqui Tá, fecha isso, precisa de roupa de frio Ah, um dos seus colonos não terá roupas de frio Pra quando a estação fria chegar Hum, já chegou, né? Já chegou Ah, quem que é? Eduardo Eduardo, Eduardo, Eduardo O que você tem aqui de roupa? Pera aí Clica De novo Temos aqui equipamento Toca Camisa É... Até que tem coisa decente, né? Foda, viu? A galera tá lá comendo E tem um espaço Podia até botar, sei lá, um aquecedor Alguma coisa Até funcionaria E aí, deixa eu ver 17, 16 Eu acho que tá melhorando, né? Passou a onda de frio? Não, ainda tá onda de frio ali É É o solzinho, né? Que tá melhorando bastante a situação Mas realmente tá pesado O que você veio fazer aqui? Tomando o lobo cinzento Beleza Qual a chance? 6,7 chance 6,7% de chance, né? Vamos lá transportar o aço Não vai vazar que nem doido, não Por sair já sabe Leva alguma coisa O que que é um C1? Onda de frio acabou Aêêêêêêêêêêêê Exterior 11 Tá Dá pra fechar aqui de novo Fecha Religa esse negócio Aí Tem bastante coisa também pra levar, né? Bastante pedra Vamos lá Ordens Eu acho que eu fiz um a mais, viu? Tenho quase certeza que eu fiz um a mais Mas tudo bem, depois ele conserta e faz um Um paredão da hora Estrutura, cadê? Deixa eu ver Porta de mármore E Deixa eu ver E é isso, né? Porta de mármore, ah sim Ordens, vamos transportar as tranqueiras Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, se gostaram já sabe Deixa aquele seu like, se inscreva no canal, compartilha os vídeos Que eu gostaria bastante, siga-nos no Twitter, Facebook Tudo mais, beleza? Então Por enquanto é só, valeu e falou